Música Tu toca fitas no meu carro Uma canção que vai lembrar você Acerto mais um cigarrão Que procuro esquecer Do meu lado está vazio Você atrapalha me paz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Encontrei o porta-lua O noicinho Que você esqueceu E no cantinho bem guardado O seu nome Junto ao meu Um cantinho bem guardado O seu nome Junto ao meu Tu toca fitas no meu carro Uma canção vai lembrar você E no cantinho bem guardado Eu te amo muito mais Eu te amo muito mais E no cantinho Eu te amo muito mais Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Cada dia que passa, eu te amo muito mais. Encontrei um porta-luvas, um necinho que você esqueceu. E nunca tive importado o seu nome junto ao meu. Encontrei um porta-luvas, um necinho que você esqueceu.